Bom dia, boa tarde, boa noite, setemano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Dessa vez, essa aula será de artes, tá bom? Vamos trabalhar aqui a disciplina de artes e o conteúdo. Vamos iniciar o capítulo 7, onde vamos trabalhar aí algumas questões relacionadas ao artesanato, tá bom? Vamos trabalhar aí, falando um pouco sobre o artesanato, sobre a escultura, produtos de irmãos, os materiais. Vamos falar um pouco sobre a vida e obra do mestre Vitalino, que foi um grande artesão que representava a cultura nordestina através do barro, através dos seus artesanatos com barro, as suas obras, modelagens e etc. Então, a gente vai fazer essa representação do mestre Vitalino, tá bom? E aí a gente vai dar uma breve análise, vai fazer uma breve análise aqui do artesanato. A gente já vem estudando sobre o artesanato nessa semana, né? Então, é um assunto do qual você já tem conhecimento. Hoje, vamos utilizar o nosso livro. Vamos finalizar aqui o capítulo 7 e passarmos para o capítulo 8, onde vamos trabalhar aí a drama e a comédia, tá bom? Lembrando que estamos chegando no nosso período de provas, tá bom? Então, a gente já está quase aí terminando o nosso período, né? E aí eu vou passar também uma breve revisão para vocês dos conteúdos que nós estudamos, tá bom, pessoal? Bom, vou pedir que vocês peguem seus livros de artes e abram na página 75, onde damos início ao capítulo 7. Página 75, quando vocês abrem, eu vou aproveitar para colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Página 75, Livro de Artes. E aí Pronto, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, aqui, capítulo 7, página 75. Modelagem, a expressão por meio da mão do artista. Seleira Tostes foi uma professora e escultora brasileira, nasceu no Rio de Janeiro e se formou na Escola Nacional de Belas Artes. Em seguida, aprofundou seus estudos nas técnicas de cerâmica nos Estados Unidos. O barro é principal matéria-prima e suas obras. A partir dele, Seleira desenvolveu seus trabalhos artistas, pautada no universo feminino, em seus variados temas, como a fertilidade, a maternidade e o corpo. Então, a gente já inicia esse capítulo com um breve registro de uma obra, de uma artesanática, de uma modelagem, feita pela artista Seleira Tostes. A gente percebe uma mulher sendo como se fosse escupida a barro por seu corpo. Muito bem. Leiam esse pônima comigo. Espojei-me, cobri meu corpo de bairro, barro e frio. Entrei no bojo do escuro, vento e da terra. O tempo perdeu o sentido do tempo. Cheguei ao amor, posso ter sido mineral, animal ou vegetário. Não sei o que foi, não sei onde estava, espaço. A história não existia mais, sonhos ressoavam, saíam de mim. Dor, não sei por onde andei. O escuro, os sonhos, a dor se confundiam. Transmutação, o espaço encolheu. Saí, voltei. Pronto. Esse é um poema. Gente, como vocês podem perceber, a gente já inicia esse capítulo aqui falando sobre o que essa expressão, essa escultura representa para os artistas. Essa artista aqui, Seleira Tostes, ela utilizava a escultura e a pintura em barro como forma de expressão corporal. Ela queria, de certa forma, fazer uma expressão da vida da mulher, na fertilidade, maternidade, ou seja, do fruto da mulher. Então, as suas obras, as suas esculturas, elas seguiam esse viés, elas seguiam esse padrão. Tá bom? E aí a gente tem um poema, um breve poema, que faz justamente alusão a isso. Ó, entrei no bojo do escuro, ventre da terra, o tempo perdeu o sentido do tempo. Era como se, quando ela voltasse para o barro, ela estivesse ali, renascendo. É isso que ela quer dizer. Ó, um exemplo é a sua obra Rito de Passagem, que une a linguagem da performance artística com uma das matérias primas mais antigas da arte, que é o barro. As modelagens em barro ou argila resultam em impressas que costumam ter uma longa durabilidade, e não acontece na obra em questão, pois, visto que se trata de uma performance, a obra não existe mais fisicamente, e temos são os registros. Muito bem. Bom, aí ele faz uma breve reflexão. Na minha cidade posso encontrar trabalho com argilas, nas... Onde é que nós encontramos esse tipo de trabalho com argilas? Não sei se vocês já foram no Alto da Sé, mas é um centro cultural muito grande ali, no Alto da Sé. E eles têm, normalmente, muita... Eles utilizam muito... Oi? Ah, tá ligado. Eles utilizam muito esse tipo de material para realizar os seus produtos e serem vendidos lá. Se vocês nunca foram, aconselho que vocês vão lá. Muito legal. Para quem quer conhecer um pouco mais da cultura nordestina, dos objetos, artefatos nordestinos, vale muito a pena, pois lá eles vendem esse tipo de coisa, né? Eu acho muito legal, eu acho muito interessante. Para nós, né? Que temos, assim, essa nossa cultura, eu acho bem legal, tá? Então, aí no Alto da Sé, aqui em Olinda, Praça do Carmo, por ali, vocês encontram muito esse tipo de trabalho. Bom. E aí já iniciam alguns questionamentos. Muitas vezes não percebemos a existência de esculturas ao nosso redor, nas praças, conselhos, galerias, igrejas, etc. São monumentos ou estátuas das mais variadas formas, tamanhos e épocas históricas. Você conhece alguma escultura em sua cidade? Qual? Você poderia contar a história dessa escultura? Caso não consiga, faça uma pesquisa e escreva em seu caderno. Esculturas temos muitas aqui, pessoal. Apesar de as pessoas não reconhecerem, não valorizarem. Mas temos muitas esculturas por aqui, em Pernambuco. Aqui em Pernambuco, a gente tem, por exemplo, ali na Rua da Aurora, nós temos a escultura da Ariane Suassuna. Temos uma estátua dele. Duas, na verdade, se não me engano, ali na Rua da Aurora, entre outros locais. São bem culturais, tá bom? Pronto. Aqui uma expressão. Muito bem. E agora a gente vai falar um pouco sobre Ariane Suassuna. Tá bom? Ariane Suassuna. Meu Deus. Eu já estava falando de Ariane Suassuna, esqueci. Vamos falar sobre o mestre Vitalino. Ariane Suassuna, nada a ver. Verdade. O mestre Vitalino, tá? Ele era um artesão. Ele representava a cultura nordestina através das suas esculturas, das suas obras de barro. Como vocês estão vendo aí, a primeira obra é um cangaceiro a cavalo, cerâmica policromata. Gente, o mestre Vitalino foi um dos artesões mais conhecidos. foi um dos artesões mais conhecidos aqui do Nordeste, tá? Se não, na realidade, é o mais, né? O mais conhecido. Ele foi, de fato, ó... Ele foi, de fato, o que representou a cultura nordestina aqui. Ele nasceu aí em 1909 e faleceu em 1963, do Caruaru também. E aí, ele, inclusive, tem até alguns centros culturais em homenagem a ele, tá bom? Ele foi quem representou a... a cultura nordestina através das suas obras, tá bom? Através das suas obras. Como vocês podem ver aí, ó... Todas essas obras aí do Mestre Suassuna, de Mestre Vitalino, e todas elas têm esse viés nordestino. Vocês veem que ele representa bastante algumas coisas que nós encontramos rotineiramente e diariamente aqui no Nordeste. Quando eu falo Nordeste, pessoal, eu gostaria de abrir um parênteses aí. Nordeste mesmo, tá? Ou seja, a parte, assim, interior, sertão. Tanto é que ele era de Caruaru. Caruaru ainda é tido como interior, de Pernambuco. Algumas pessoas dizem que Caruaru é o interior de Pernambuco. Então, quando a gente fala sertão, a gente não quer falar justamente as mais variadas obras, tá bom? Das mais variadas, dos mais variados tipos de pessoas, de obras, tá bom? Muito bem. Vamos botar para o nosso livro. Então, Mestre Vitalino Pereira de Santos, Mestre Vitalino, alcançou os mais distantes centros culturais do mundo, levando a uma significativa mensagem de brasilidade. Por meio de sua obra ingênua, retratando a vida do povo nordestino. Natural de Caruaru, Pernambuco, Mestre Vitalino foi um dos mais importantes ceramistas populares do Brasil. Apesar de produzir objetos em argila desde criança, sua obra só veio a ser reconhecida a partir de 1947, quando foi exposta no Rio de Janeiro. Hoje, suas obras estão espalhadas em diversos acervos artísticos. E o local onde resideu se tornou um museu, a Casa Museu Mestre Vitalino, que é administrado por sua família. Suas peças retratam a figura do homem do sertão nordestino, mas suas mais diversas cenas do cotidiano. Quando criança, escopia animais comuns em seu dia a dia, como cavalos e bojos, que vão permanecer em toda a sua obra. A partir da década de 1930, Vitalino, concebidamente inspirado os acontecimentos históricos de sua região, retrata cangaceiros, soldados e políticos em seu trabalho. Mestre Vitalino deu grande visibilidade à arte do barro no Nordeste. Seu trabalho serviu de inspiração para diversos outros artistas populares, que deram continuidade ao seu estilo de serão, como Manuel Eudócio, Zé Caboclo e Manuel Galdino, entre tantos outros. Zé Caboclo foi inspirado por ele. Muito bem. Então, pessoal, o mestre Vitalino, como vocês puderam ver, como eu já falei, ele representava a cultura nordestina, mais especificamente no sertão do Nordeste. Quando a gente fala Nordeste, pessoal, a gente abrange vários estados, vários locais do Brasil. Aí vamos botar a Lagoa, Bahia, tudo mais. Esses locais que a gente já sabe que são, de fato, Nordeste. Mas, quando ele fala a representação da cultura nordeste, mais especificamente o sertão, que é aquela parte mais pobre do Nordeste, daquela parte desprovida de recursos. O sertão aqui de Pernambuco seria o quê? Nazaré da Mata. Caiuaru não é. Petrobrano também não. Hoje, essas cidades já são muito conhecidas, já são muito bem desenvolvidas. Mas, é, Vitória do Cento de Tão, a gente pode dizer que... Não, acho que está desenvolvido. É. Nazaré da Mata, né? Barra do Serinha M. São alguns locais que a gente pode dizer assim que são o sertão de Pernambuco. Por quê? Não tem um bom desenvolvimento. E aí ele representava isso. A gente vai ver que ele representava o dia a dia, os cangaceiros, que vocês já estudaram sobre isso. Eram aquelas pessoas que ficavam perturbando a ordem pública, os baderneiros, né? Ficavam perturbando, brigando, arrumando confusão. Eram alguns ladrões que tinham um porte de arma. Não tinham porte. Na realidade, eles possuíam armas, né? E aí eles exploravam o povo. Roubavam alguns locais, alguns locais, algumas vilas. E a polícia, muitas vezes, não conseguia detê-los. Então, esses são os famosos cangaceiros. E aí ele representava os cangaceiros, segurando sua espingarda, como sempre, os cavalos. Representava também a seca. Como vocês sabem, o sertão de Pernambuco, tem um acerto enorme que, ainda assim, hoje a gente luta contra isso. Tá bom? Então, o mestre Vitalino ficou conhecido pela representatividade das suas obras. Tá bom? E a gente vai estudar um pouco mais sobre as suas obras na próxima aula. A gente também vai falar um pouco aqui, cadê? Sobre Aleijadinho. Tá bom? Também muito conhecido, Aleijadinho, um artista da Arte Barroca, que esculpiu várias esculturas aí para a Igreja Católica. Bom, próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre esses artistas. Beleza, pessoal? Essa aula foi só para introduzirmos aí o nosso conteúdo. Beleza? Então, a próxima aula, a gente está com a comunidade aqui a partir da página 79, perdão, a partir da página 80, onde vamos falar aí agora sobre a Arte Barroca. Tá bom? Bom, pessoal, prazer estar aqui com todos vocês. Vejo vocês semana que vem. Não esqueçam, nossas provas estão chegando. teremos aí em torno de lá para o dia 5, dia 6, de 5 ou 10 de dezembro, isso mesmo. Teremos aí a nossa avaliação, teremos a nossa revisão para a avaliação, a última avaliação desse ano letrinho. Tá bom? Sejam preparados, eu estarei aguardando todos vocês. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.